TV Esportes começando, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos e nesta manhã muito mais esportes aqui na TVE. Vamos conhecer a história de um lutador de Muay Thai que vem se destacando nesta arte marcial. E tem mais, vamos saber como ser um voluntário nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. São esperados até o final deste ano mais de 70 mil inscritos para voluntários. No Paradesporto o assunto é tiro de arco, uma modalidade que exige muita técnica e treino. Uma entrevista com o Everson Camilo, campeão brasileiro de ciclismo. E muita adrenalina no downhill de skate. E começamos com esse clipe que é tema dos 20 anos da Fórmula Truck. E a felicidade de poder aqui chegar. E o nosso troféu é com você e está pra nossa história continuar. E o nosso troféu é com você e está pra nossa história continuar. E o nosso troféu é com você e está pra nossa história continuar. Velocidade, emoção, aqui vai encontrar nossos amigos sempre esperam ver os brutos acelerar. E é até que vai partindo pra outro lugar. Velocidade, emoção, aqui vai encontrar nossos amigos sempre esperam ver os brutos acelerar. Muito legal o circo da Fórmula Truck e toda a atmosfera que envolve as provas. Parabéns à Fórmula Truck e esperamos em breve a etapa marcada para 4 de outubro no Autódromo de Guaporé. Lembrando né Farid que a Fórmula Truck é a que leva mais público aos autódromos. Agora a gente deixa os brutos de lado e pega uma carona estrada abaixo de skate. É a modalidade downhill, radicalismo puro. Vamos ver. Como você pode perceber, ele é um skatista diferente. O pelotense Lucas Costa é praticante de downhill speed, uma modalidade específica dentro do longboard. Em 2009 eu comecei a andar de long aqui mesmo na Lomba do Brilhante, que é um lugar onde começou basicamente o longboard em pelotas. E eu vinha pra cá muito seguido, só que fiquei vindo com bastante amigos. Até 2012 que eu comecei a sair da cidade pra andar em outros lugares, conhecer novos lugares e andar mais rápido. Daí foi que eu não ingressei na modalidade downhill speed mesmo. Em 2013 eu comecei a levar mais sério, assim, downhill speed e comecei a competir também. O longboard é um skate com um tamanho maior, que alcança mais velocidade. E é isso que se busca na modalidade downhill, que traduzindo quer dizer ladeira abaixo. A velocidade é o diferencial do downhill. Nessa modalidade o skatista chega de 60 até cerca de 110 km por hora. É, e varia com lugar, com circuito. É basicamente uma corrida. No primeiro dia de campeonato ocorrem as classificações e no segundo dia ocorrem as baterias que são que definem o campeão. Diferente de outras modalidades, no downhill as manobras não importam. Ganha quem chegar primeiro. E é por isso que ele é conhecido como a Fórmula 1 do skate. Nas competições é obrigatório o uso de luvas, macacão e um capacete específico, que garante uma proteção maior. Em uma cidade plana, como Pelotas, fica difícil praticar o downhill. Quem anda de longboard costuma vir para esta ladeira, na rua Pinto Martins. Mas para a alta velocidade do downhill, ela já não serve. E é preciso procurar outros locais. Pelotas aqui é meio complicado de andar, tem que fazer um esforço. Normalmente eu tenho que sair daqui, eu procuro cidades próximas que tenham ladeiras. Agora a gente está procurando coisas novas mais perto, porque senão tem que ir para Porto Alegre para andar em alguns lugares e ir com meus amigos de lá também. Mas a gente tem procurado, a gente tem achado novas coisas por aqui até. Piratini, Candiota, agora falaram que tem Bagé e Arroio do Padre aqui, a gente está olhando. Se a casa falta é meio ruim, a gente não sabe onde isso vai dar. Com três anos de prática no esporte, Lucas já ficou em 19º lugar no ranking mundial pela categoria Júnior 2. E foi vice-campeão brasileiro na categoria Iniciante. Atualmente, se prepara para correr a segunda etapa do Campeonato Brasileiro pela categoria Amador 2. Estudante de Engenharia de Materiais, ele acha difícil conseguir viver do esporte. Tudo depende do interesse de patrocinadores. No momento, ele conta com o apoio de três marcas, que lhe garantem equipamentos, viagens e inscrições em campeonatos. O Rio Brasileiro vem crescendo bastante conforme os anos vêm passando. A gente pode observar o ranking mundial até, tem média de dez brasileiros lá, muito bem colocados e sempre alguém representando. Eu acho muito importante que a cena cresça e eu espero que venha se manter como venha se mantendo. Porque entra bastante gente. Sempre que dá, eu estou andando, né? É o jeito mais fácil de se manter, teoricamente, em forma. Muita coragem e muita técnica também para encarar uma descida dessas. Tem que ser corajoso. E você que pratica esportes radicais, mande seus vídeos, nós mostramos aqui no TVE Esportes. Nosso endereço está aí na tela, facebook.com.br TVE Esportes. E faltando menos de um ano para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o COI, Comitê Olímpico Internacional, conta com voluntários para atender várias funções nos Jogos. Vamos saber como ser um voluntário e como ele irá contribuir. Expectativa e ansiedade é o que não falta por aqui. Não é sempre que tem esse evento no nosso país, então a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Mais do que aprendizado, né? Acho que isso não é só um currículo para o profissional, isso é um currículo para a vida inteira que a gente quer atingir, que a gente quer aproximar todo esse mundo de tudo que a gente tem oportunidade, né? Então se a gente pode ir até lá, ainda mais que vai ser no nosso país, vai ser muito mais fácil para nós. Nós temos que ir lá e agarrar as oportunidades que vêm, né? Futuros voluntários para as Olimpíadas e para a Olimpíadas Rio 2016, eles participam a partir desta semana de uma série de atividades de imersão. Esta é a primeira etapa presencial e ocorre no Centro de Formação de Voluntários. Por meio de dinâmicas em grupo, o objetivo será colocar estes voluntários um pouco mais perto do clima dos Jogos. Foi ser um trabalho em grupo, onde ele é dado uma atividade para trabalhar com pessoas que ele acabou de conhecer. Então, como ele vai se sair nessa atividade é o que a gente está avaliando. Então a gente está olhando trabalho em equipe, a gente está olhando liderança, a gente está olhando energia contagiante para poder classificar e escolher os nossos candidatos Rio 2016. Só no Rio Grande do Sul foram cerca de 4 mil inscritos. A maioria mora na região metropolitana de Porto Alegre e tem menos de 35 anos de idade. Até novembro, devem ser selecionados 70 mil voluntários de todo o país. E chegou a hora da nossa agenda. Vamos saber dos eventos esportivos que acontecem no nosso estado. E já está rolando a segunda etapa do Campeonato Estadual de Aquátulon, na ESEF. As provas seguem até o final da tarde, com provas em várias categorias. A ESEF, a Escola Superior de Educação Física, fica no bairro Jardim Botânico, na rua Felizardo Furtado, número 750. E amanhã o bicho pega em Santa Cruz do Sul. É a etapa gaúcha do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. E neste domingo, na quadra do Colégio Mauá, que fica na rua Cristóvão Colombo, número 366. O campeonato é promovido pela Confederação Brasileira de Basquetebol. E amanhã, a partir das 8 horas, começa o circuito para todos 2015 Porto Alegre. Essa prova de corrida de rua tem largada na rótula das cuias. O pessoal inscrito tem hoje, até as 8 da noite. Atenção, até as 8 da noite de hoje, para retirar o seu kit na loja Centauro do Bourbon Shopping Country. É isso aí, pessoal. Amanhã cedinho, pé nas ruas de Porto Alegre, no circuito para todos. E o rugby feminino tem encontro neste final de semana em Curitiba. Hoje e amanhã, acontece a quarta etapa do Super 7 Feminino. A competição é o Circuito Nacional do Rugby Feminino. O Sevens é uma modalidade do rugby, onde cada time joga com 7 jogadores, 2 tempos de 7 minutos. Assim, são vários jogos durante os dias de etapa do campeonato. E o Charrua é a única equipe gaúcha que participa dessa etapa. E está em sétimo lugar, a gente está vendo a segunda página aí da tabela de classificação. E vocês estão conferindo. Força para o Charrua! O time gaúcho busca subir na tabela e ficar entre os quatro primeiros que disputam a semifinal. O TVA Esportes dá um tempo, rapidinho. E na volta, duas triatletas falam da preparação para o triatlo e como vencer a falta de patrocínio para ir a uma competição internacional. Fique aí! Muito bem! Aqui no TVA Esportes, a presença de duas grandes atletas do Rio Grande do Sul, superatletas, triatletas, a Stephanie Perrone e a Daniela Ongarato. Tudo bem, meninas? Oi, tudo bem! Como é que estão se preparando para o Mundial em Chicago, que vai ser no mês de setembro agora? Treinos intensos e correndo atrás ainda da verba para viajar. Não, o treinamento está bastante pesado, assim, a gente está focada bastante. Já vem isso desde o ano passado, que o foco era tentar a seletiva para fazer o Mundial. Em cima disso, a gente foi fazer a seletiva. Eu fui para João Pessoa, tentar a seletiva para o triatlon, o qual eu consegui ser vice-campeã brasileira. Sim. Abri mão de fazer a seletiva do Aquatlon, porque eu já tinha. Daí seria mais um gasto, então eu optei por não ir fazer a seletiva dessa do Aquatlon. Então, a Stephanie foi... Que foi a que eu fiz, que foi em Aracaju. Então, também é um gasto ir daqui de Porto Alegre para Aracaju para competir. Mas aí fui, fiz a seletiva, também fui vice-campeã brasileira. Que maravilha, né? E aí conquistei a vaga para ir para Chicago. O Aquatlon é nadar e... Natação e corrida. É mil metros de natação e cinco quilômetros de corrida. Tu participa da natação, sai da natação e já vai... Bota os tênis e já sai para a corrida. E dá tempo de colocar meia, não? Não. Não dá tempo. Bota o tênis sem meia, sem nada. E sai a correr. Sai a milhão. E sai a milhão. E tu vai participar do triatlon? Eu vou fazer o triatlon e o Aquatlon. Ah, tu vai participar das duas. Eu vou fazer, sim. É que eu já tinha conseguido a seletiva para fazer o Aquatlon no ano anterior. Então, como o gasto é excessivo, eu optei por não fazer essa prova que a Stephanie foi. Como eu já tinha a vaga, então deixei para não ir. Vocês são muito amigas, né? Estão sempre juntos. A Stephanie é jornalista. Isso, é jornalista. E é colega jornalista. E a Daniela é professora de educação física, é personal. Então, a Stephanie faz também a assessoria de imprensa da Dupla. Eu acabo fazendo a assessoria, cuidando das mídias sociais, fotografar. É, a parte de divulgação, tudo fica com a externa. Divulgar, correr atrás. E eu quero crer que vocês, como duas grandes atletas do Rio Grande do Sul, está sobrando dinheiro e sobrando patrocínio. Quem dera. Quem dera que fosse assim, mas está bem difícil de conseguir até um apoio. Está bem complicado. Daí, em cima disso, que a gente teve uma ideia para tentar amenizar os custos da viagem. E a ideia foi? Fazer biscoitos e brownies e bolinhos. Porque, sendo jornalista, eu amo gastronomia, amo cozinhar. Já, normalmente, faço bolo para levar para a competição, para a equipe comer. Para a gente comer depois da prova. E aí, eu disse, por que não fazer e vender e a gente reverter o lucro para a nossa viagem? E aí, a gente começou a fazer e mostrando no clube, para os colegas de natação, dando uma degustação. A gente está vendendo para viajar, para ajudar a gente para ir para o Mundial. Mostra um lado todo solidário, uma parceria. Já que grandes empresas poderiam estar ajudando, levando a sua marca na camiseta de vocês. Enfim, vocês treinam quantas horas por dia? Dá em torno de três horas por dia. Três horas, de médio, sim. Três períodos de treino, de manhã cedo, meio-dia e mais um período à noite, à tardinha. Tem que treinar a corrida, tem que treinar a natação. Onde vocês nadam? No Grêmio Náutico União. A União abraçou vocês? Sim, a gente integra a equipe master do clube. Para poder se preparar bem, a gente teve que buscar também uma equipe, uma natação forte, né? E para correr, vocês têm que correr nas ruas de Porto Alegre, né? Sim, sim. E aí, é a parte mais complicada? Não, até não, a corrida não é. O ciclismo é o mais complicado, porque não tem locais adequados, assim, para pedalar, né? Sim. É dificuldade também. A gente se aventura no meio dos carros. E o motorista é bem educado, né? Às vezes, muito mal educado, para não dizer outra coisa. E muitas vezes também a gente tem que fazer os treinos de madrugada, então tem que sair para pedalar no escuro. Aí tem todo esse... Daí, a gente ir sozinha também é difícil. A gente treina a natação basicamente todos os dias, exceto os finais de semana ali, mas até porque não tem como ir. O ciclismo e o pedaço. O ciclismo eu faço terças e quintas e finais de semana. Corrida é segunda, quarta e sexta. A gente só, então, intercala o ciclismo com a corrida, a natação todos os dias e tem dias que a gente faz a musculação também. Então, chega a ter três sessões de treinamento diário. É o que a gente diz que é o quarto treino do triatlon, que é treinar a transição. Daí, no sábado, a gente treina a parte específica. É juntar o ciclismo e a corrida e treinar a questão de descer da bicicleta, botar o tênis aí para correr rápido. Ah, entendi. E o domingo é o longão de bike ou de corrida. Não tem nenhum dia de descanso? Não, está sem descanso. Então, de segunda a segunda, treino a treino. Aham, treino a treino. Então, está certo. E fora isso, tem que trabalhar também, né? Tem que trabalhar, estudar. Estudar. Então, tem que achar tempo para fazer tudo. O tempo a gente que faz, né? O tempo a gente cria. Com certeza. Quero desejar muito boa sorte para vocês, que vocês retornem aqui no TV Esportes consagradas, vitoriosas. Já são duas vitoriosas pela luta. Tem o telefone, quem quiser fazer o pedido dos chocolates, dos biscoitos? Sim, pode ligar para o 8114-2544. Repete. 8114-2544. A gente está aceitando encomendas. Então, está certo. Se o pessoal puder nos ajudar, vai ser bastante importante. Até a véspera da viagem, a gente está batalhando. E se alguma empresa se interessar, pode telefonar para esse número também. Sim, também. Vai ter estampada no uniforme. Sim, seria bacana poder levar a marca. Enquanto da Daniela, uma marca importante para todo mundo, né? Aham. Muito obrigado. Boa sorte. Contem conosco aqui da TV Esportes. Obrigada. A gente quer agradecer. A TV Esportes, pela oportunidade, até poder divulgar um pouquinho mais o triatlo. Obrigada mesmo. Então, até a volta. Até a volta. Obrigado. A gente deseja sucesso às meninas, que consigam a grana necessária e façam um belo papel em Chicago. Mas as empresas que quiserem ter sua marca estampada nas nossas atletas, é só fazer contato com as gurias pelo telefone que está aí na tela. 8114-2544. E agora passamos ao futsal. Uma matéria bem legal com as crianças do futsal. A matéria é da nossa parceira TV Cachoeira. Sandro Barreto é um pai como todos, babão. Seu filho dentro de quadra e ele do lado de fora, deslumbrado. Ele conta que as crianças têm muita energia e por isso é preciso ocupar ao máximo tempo livre. Esse projeto começou, na verdade, com um grupo de pais, né? Querendo ocupar os seus filhos naquelas horas vagas entre escola e casa, né? Para não ficar só no computador. Então, a ideia surgiu desses pais, que são os pai-trocínios, na verdade. Os meninos podem participar desde os 9 anos de idade. Para treinar, são divididos em grupos. O sub-11 e o sub-13 é de alunos de escolas estaduais, escola particular, né? Porque, na verdade, ele é um projeto aberto. A gente começou dando a oportunidade para qualquer criança participar sem pagar nada, né? Dando um treinamento realmente do esporte, enfatizando essa questão do esporte e a importância disso na vida deles. Gustavo é o craque da família Barreto, filho do Santos. Mesmo que tímido, conta por que gosta tanto de futebol. Para mim, futebol, jogar é legal, porque eu faço muitas amizades com quem eu nunca conheço. Aqui, dentro de quadra, nada de competir. A meninada quer, na verdade, colocar em prática o que indica o treinador. É para se divertir, porque é legal. Em busca de ir para o Inter. Legal. Sim, tem um monte de colegas, aliás, tem dois aqui que eu conheço. O treinador conta que os meninos do sub-11 participam de competições estaduais. Antes de jogar futebol, precisa da parte da formação cultural. Tem que entender que se não forem atletas no futuro, eles podem ser colegas de profissão, vão ser amigos para o resto da vida, e algum choque, alguma coisa que venha a acontecer, faz parte do jogo. Então, essa formação de cidadão consciente, para atuar em sociedade, para trabalhar, para serem cidadãos do futuro, esse trabalho também é feito. O alongamento tem uma importância fundamental, não só relacionada à prática da atividade física, como ao bem-estar geral. Todas as nossas fibras musculares, ao longo do dia, elas vão sofrendo contrações e vão encurtando. Então, é importante que eu, periodicamente, faça exercícios de alongamento, para poder ter um melhor condicionamento físico dessas fibras. Na atividade física, nem se fala. Tanto antes, quanto depois, é essencial que eu faça uma compensação daquele esforço muscular que eu fiz naquela atividade, sob o risco de, gradualmente, ir acarretando contrações musculares, que podem variar, desde contraturas leves, até lesões mais graves do nosso aparelho músculo esquelético. Então, é importante sempre ter, na sua rotina, o hábito de alongar. Não só nas atividades físicas, como também diariamente. E vamos, então, saber da programação para a próxima semana. Roda a agenda! E na semana que vem, nos dias 12 e 13, o Velo Parque em Nova Santa Rita recebe a terceira etapa do VP Série Brasileira de Arrancadas, os carros velozes do Brasil. Programe-se, é no próximo sábado e domingo. Também no próximo sábado, dia 12, o Campeonato Metropolitano de Judô em Caxias do Sul, lá no Recreio da Juventude. Quem promove é a Federação Gaúcha de Judô. E nesta segunda-feira, feriado da Independência, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E a partida de estreia é entre o Kinderman de Santa Catarina contra o Flamengo. E nesta segunda-feira, feriado da Independência, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partida de estreia é entre o Kinderman de Santa Catarina contra o Flamengo. O jogo é às 13h30 da tarde, na cidade catarinense de Caçador. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2015 tem 20 clubes, divididos em 4 grupos de 5. Os dois melhores de cada grupo passam para a próxima fase. Os grupos são esses. Vamos acompanhar. Grupo 1, Ferroviária de São Paulo, Santos de São Paulo, Rio Preto de São Paulo, o Pinheirense do Pará e o Iranduba de Manaus. Já o grupo 2 tem Duque de Caxias do Rio, Portuguesa de São Paulo, Flamengo do Rio, o Kinderman de Santa Catarina e a Deco de São Paulo. O grupo 3 tem São Francisco da Bahia, Foz Cataratas do Paraná, América Mineiro, Misto do Mato Grosso e São José de São Paulo. O grupo 4 tem o Maranhense Viana, o Pernambucano Vitória, o Tiradentes do Piauí, o Botafogo da Paraíba e o Calcaia do Ceará. Os jogos serão no meio e finais de semana e a cada rodada tem transmissão de um jogo aqui pela TVE. Fique ligado na programação. E na volta nós recebemos um campeão brasileiro, o gaúcho Everson Camilo, que conquistou o título de campeão brasileiro de ciclismo. Já voltamos. No TVE Esportes, a presença de um campeão. Everson Camilo, ciclista da equipe Ascivas de Novo Hamburgo. Everson, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no TVE Esportes. Boa tarde a todos e com imenso prazer eu venho demonstrar essa grande conquista para o nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre a prova. Nos desdobra a sigla Ascivas. O que quer dizer Ascivas? Ascivas é a Associação Ciclística Vale dos Sinos. Vale dos Sinos. É uma associação que a gente tem aí, creio eu, que há mais de 10 anos. É bastante antiga e tradicional no Rio Grande do Sul. E é uma equipe que se destaca aqui no Rio Grande do Sul. Pra mim é a melhor equipe do Rio Grande do Sul de ciclismo atualmente aqui que tem. Mas por que eu estou vendo o Everson usando o uniforme do Havaí de Santa Catarina? É, na verdade a gente tem no estado aqui, atletas do estado, tem muito poucos que sobrevivem do esporte, né? Que tem um salário. Então eu tive que buscar fora do nosso estado um patrocínio do clube, que a gente tem uma associação também, tem lá em Florianópolis, na Grande Florianópolis, né? Pedala Grande Florianópolis. E é onde eu consegui um salário e pra sobreviver do esporte fora do nosso estado. Porque aqui a gente não tem. Aqui não tem? Não tem. Não tem ajuda nenhuma? Aqui ajuda é muito pouco, muito pouco. E aí tu moras em Florianópolis? Não, eu moro em Novo Hamburgo. Moro em Novo Hamburgo. Mas não vai e volta pedalando, né? Não, a gente geralmente vai de avião ou de ônibus pra competir, né? Sim. E como é que surgiu a oportunidade de treinar e de competir pelo Havaí? Foi ao longo de muitos anos, né? Foi muita luta, muita batalha. Eu iniciei minha carreira aí em torno de 17 anos e desde aí eu venho com muita dificuldade. Minha primeira bicicleta eu paguei 80 reais, né? Sempre até hoje eu até conto essa história que foi uma Peugeot, tem tamanho de quadro, era um quadro bem maior do que compatível comigo. E aí eu consegui uma equipe, primeiramente em Santa Catarina, sem salário, né? Corri, arcava com as despesas de peça e tudo. E aí a gente foi caminhando, caminhando pra um futuro. Corri por Chapecó também, a cidade de Chapecó, Santa Catarina. Depois fui pra uma cidade representar Santos, na São Paulo, a Baixada Santista lá. E aí depois que eu vim pra Florianópolis, tem três anos que eu tô no clube de Florianópolis, né? Mas sem um atleta se dispor das despesas próprias, sem equipamentos, comprar tudo, se destacar, ir pra um campeonato brasileiro, eu já corri vários campeonatos brasileiros, né? E sem você tomar iniciativa e lutar pelo sonho, não teria chegado aí, né? Tu treina quantas horas por dia? Dependendo da competição, que nem o campeonato brasileiro que eu corri, foi 183 quilômetros. Então a gente tem que treinar 183 quilômetros aí. São mais, quase cinco horas de competição, né? Então a gente tem que fazer um... Sem intervalo? Sem intervalo, não pode parar de jeito nenhum. Então a gente tem que treinar em torno de cinco horas por dia. Vai quase de Porto Alegre a Caxias pedalando? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí dependendo do terreno, se tem subida e tal, a gente tem que treinar de acordo com o terreno. Eu vou geralmente pra Devoti, dois irmãos ali. Onde tem as elevadas, né? E essa medalha bonita no peito aí de campeão brasileiro? Essa medalha aqui é... Vou mostrar pros nossos telespectadores. É, tem atletas aí que iniciam a carreira no ciclismo, correm profissional e correm toda a carreira e não conseguem conquistar um campeonato brasileiro, né? É muito almejado, né? Esse foi conquistado aonde? Foi em Araraquara, São Paulo. Lá em Araraquara estava o Everson representando o Rio Grande, representando o Havaí e representando principalmente o povo do Rio Grande. Foi muito bom assim, até porque na questão do ciclismo, a gente no Rio Grande do Sul, não só no ciclismo, né? Em todo esporte, acredito eu, que é meio esquecido, né? É meio retraído no esporte e no geral. E quando eu estava passando ali, a gente chegava até, o narrador não acreditou, né? Porque ele estava narrando um atleta de Ribeirão Preto, que tem um uniforme azul parecido, né? E aí quando eu passei ali em chegada, ele estava narrando, ah, lá vem Ribeirão Preto, lá vem Ribeirão Preto. Ah, ganhou Florianópolis, sabe? Dá para ver que os caras não... Até agora teve uma seletiva agora para ter um teste, um circuito teste para as Olimpíadas de 2016. E eu me surpreendi a não ser escolhido, né? Pela seleção brasileira, não sei qual a questão, né? Mas... Que eu não fosse chamado pela seleção? Eu fui chamado, eu acho que é uma... Eu considero, digamos, uma falta de respeito em não estar o campeão brasileiro atual. Eu também considero. É uma falta de respeito, né? Mas o nosso ciclismo tem disso também, né? Esse ano eu tive uma temporada muito boa, eu corri a volta nossa do Rio Grande do Sul, representando o Havaí também, representando o nosso Rio Grande do Sul. Consegui uma décima colocação com atletas da Itália, com atletas dos Estados Unidos, atletas do México, muitos atletas de fora. E depois tive uma volta do Paraná, sexto lugar geral também, aí campeão brasileiro. Então acredito que eu estou representando bem o nosso estado e me surpreendi a não ser convocado, né? Certo. Mas temos aí as Olimpíadas de 2016, temos o Campeonato Mundial também e espero eu ser convocado, né? Muito bom. Everson Camilo, campeão brasileiro e muito campeão brasileiro. Agradeço muito a oportunidade da TVE e agradeço a minha equipe, que foi a minha equipe, a primeira equipe é a Sivas, né? Ali do Roberto, que me convidou para começar a competir e tal. Então isso eu devo muito a ele, meu amigo ali, o Felipe que me trouxe, que está sempre comigo ali, nas horas difíceis. E a todos os meus amigos, a minha família, a minha esposa também, agradeço muito pelo apoio aqui. Antes da competição eu tive uma fratura e tive um acidente e tal, até nem era para ter ido competir. E pelo fato de eu ter treinado e ter muita sede de correr, a gente tem muita vontade, né? E fui lá e acabou dando tudo certo. Então obrigado pela oportunidade aqui de estar divulgando um pouquinho do nosso ciclismo no Rio Grande do Sul. Parabéns, orgulho é o Rio Grande sempre. No nosso espaço dedicado ao paradesporto, vamos hoje acompanhar a dedicação de um arqueiro que abraçou o esporte e aponta sua mira para o Rio 2016. Vamos ver. Este é João Carlos Mariani, arqueiro para atleta. Ele vai participar do Paracampeonato Brasileiro de Tiro com Arco, que acontece no final de outubro em Goiás. Esse esporte é relativamente uma novidade em sua carreira. Ele treina há um ano e dois meses. Olha, o tiro com arco é um desafio na minha vida. É um esporte que eu escolhi justamente pela dificuldade técnica dele. E a gente está contando aqui no campo com variantes que independem da vontade do atleta. Mas a gente precisa ter técnica suficiente para poder sobrepor essas intempéries. Que são o vento, a chuva. As competições acontecem independente das condições climáticas, a menos que tenha uma acerração muito forte ou uma tempestade com raios. O treino é no campo do enxutão. Para fazer o ajuste de mira, a distância é de 10 metros. E são 70 metros até o alvo na medida oficial de competição. Mesmo colocando os óculos de grau, não é fácil visualizar se acertou o alvo. Foi há 5 horas lá no preto, meu. Baixou. Baixou? Aham. Dessa distância de 70 metros, não dá para enxergar se a flecha acertou o alvo. E essa é uma das funções do Ariel, que é o auxiliar técnico. O que significa essa coordenada que tu passou para nós ali, Ariel? A verdade é para ele ir calculando, recalculando a mira dele e ir reajustando a partir do vento ou até a questão da mira, que tem que subir um pouco mais ou baixar, para recalcular lá no alvo mesmo. Quando acertar no alvo central mesmo, qual é a coordenada para a gente entender? Desce. E agora foi? Não, não sei, não vi, peraí. Não, foi nas duas horas lá no azul, não sei isso, João. Mas logo depois desse tiro, que foi bom, veio outro ainda melhor. Bora, filha da mãe. Ai, dezão, cara. O que significa isso, dezão? Acertou dez. Dez a uma hora. Perfeito, meu, muito bom. João tem 45 anos e é atleta do Centro Integrado das Pessoas com Deficiência de Caxias do Sul. Já foi jogador de basquete em cadeira de rodas por 18 anos e é campeão brasileiro de paracanoagem. Com toda essa experiência, qual o significado do esporte na vida de um paratleta, João? Olha, o esporte para a maioria dos paratletas é um modo de vida. Nós temos o esporte como uma constante na nossa vida. A gente utiliza o esporte para poder romper barreiras e limitações físicas que nos foram impostas pela deficiência. O tiro com arco é tão fascinante que João tem até um aluno, Carlos Eduardo, em sua terceira aula. E é possível aprender com facilidade? É possível, é possível. E é um esporte muito gostoso de praticar, independente da competição, é um esporte muito familiar. Então, às vezes, o filho começa a praticar, mas o pai também gostou da brincadeira. Quando vê, estão os dois com um arco no campo, atirando, se divertindo. A competição acontece de uma forma muito saudável. Vamos lá, vou tentar dar um tiro também. Bora lá. Com certeza vai ser bons tiros. João se mostrou um excelente professor. Foram três tiros de forma surpreendente que acertaram o alvo. Mira para o alvo, mira, puxa lá na boca. Muito bom, muito bom. Pode atirar. Uou! Muito bom, cara. Uou, acertei. Uou! João e Ariel, boa sorte no Campeonato Brasileiro, que tragam um excelente resultado de Goiás. Bonita matéria com o João Carlos, né? A gente deseja sucesso no Paracampeonato em outubro e que continue buscando e vencendo mais desafios. É verdade, Fernanda. Agora nós vamos a mais um giro da nossa agenda esportiva. Está em andamento desde o dia 13 e segue até amanhã o Campeonato Brasileiro de Esgrima 2015. Livre, individual e por equipes. Hoje, as modalidades Sabre e Florete Feminino, por equipes, e Espada Masculino, também por equipes. O local é a Sala D'Armas do União, o Grêmio Náutico União, que fica na Quintino Bocaiuva, número 500. E amanhã tem mais uma rodada do Estadual de Vôlei, categoria Infanto Juvenil. Os jogos começam às 9 da manhã e o local é o ginásio Martin Luther em Estrela. Vamos conferir as figurinhas dessa semana no nosso álbum? E começamos pela camiseta vencedora do Vôlei Sul Paquetá Esportes, que se prepara para a Superliga. Clubes da Série Prata do Futsal Gaúcho. Olha aí o arsenal de Não Me Toque. A Belk, Associação Boa Vistense de Esporte, Lazer e Cultura de Boa Vista do Buricá. E o União de Nova Petrópolis. Álvaro Kozlovski, atleta olímpico, treinador da equipe brasileira de canoagem, atualmente coordenam o projeto Remadas Solidárias. Este é o escudo do Farrapos Baseball Clube, tricampeão gaúcho de beisebol. Saudoso Ari Vidal, treinador de basquete, campeão multicampeão em 1994, com o Pete Corinthians de Santa Cruz do Sul. E do passado para o futuro, com o pôster do Seat Bira Sub-13 de Lajeado, campeão gaúcho este ano. Parabéns, gurizada! E fechando nosso álbum hoje, a Federação Gaúcha de Automobilismo, há 54 anos, promovendo competição do esporte motor no nosso estado. Bacana, né? E vocês podem e devem participar e nos mandar sugestão de nomes, de clubes, um time campeão que tenha ficado na sua memória. Enfim, vocês fazem junto com a gente este álbum. O nosso endereço está aí na tela, facebook.com.tveesportes. E agora vamos acompanhar o Matheus, uma revelação do Muay Thai gaúcho. Quando o Zanaldo começou aqui, né? Eu passava mais para olhar os desenhos na academia, eu tinha 13 anos, eu acho. E comecei a gostar, eu ouvi um DVD de um campeonato que eles disputaram e comecei a competir. Comecei a treinar, na verdade, comecei a competir. E fui gostando, gostando até hoje. Os desenhos que chamavam a atenção do Matheus ainda estão nas paredes da academia, junto com as pinturas, frases de motivação. Entre combinações de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, Matheus conquistou diversos troféus regionais e continua em busca de novos cinturões. Eu estou número um no ranking gaúcho, na minha categoria e peso, filiado da Federação Rio Grandense. Disputei em Cachoeira do Sul, Vacaria, Porto Alegre, Igrejinha, Flores da Cunha. Disputei já dia 24 de outubro, agora tem outra competição em Flores da Cunha também para disputar. No início, a família do Matheus não gostou muito da ideia dele praticar uma luta. Ele conta que, além de exercício físico, o esporte ajudou na disciplina e, com a ajuda do treinador, o atleta evolui a cada dia. Na hora não gostaram muito, mas depois me apoiaram, agora eles me apoiam. Apoiam bastante amigos, me apoiam também. E o Zanaldo também, né? Sempre me apoiou, tudo. É um pai para mim, vou conhecer ele há tempo já. Nunca me cobrou nada, sempre me ajudou com tudo, tudo. Fora até da academia também, tudo. Representando a Academia Dragão Box, do treinador Zanaldo, Matheus divide o tempo entre os estudos e a rotina de treinos e lutas. São três dias de treino por semana, que duram, em média, duas horas. O desempenho do lutador é motivo de orgulho e aposta. O Matheus é o exemplo do lutador. Além de ser um bom lutador, um lutador querido, né? Muito disciplinado, entendeu? O Mike se puxa, um lutador já com... A receita tem 16 anos, já teve várias lutas, né? É uma revelação mesmo, entendeu? Isso é uma promessa. Matheus segue em frente, sem recuar, buscando sempre vitórias. Que o Matheus continue nesse caminho de conquistas cada vez maiores. A gente chegou ao final. Esperamos que tenham curtido e sábado que vem nós voltamos com mais esportes. É, e não esqueça que você pode rever e participar do programa pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.tvesportes. Um abraço e até sábado que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.